É bicho, a situação aí do pai do Luiz Dias é uma situação muito mais muito complicada, você possivelmente já deve estar sabendo aí que, pô, o governo colombiano descobriu, né, quem sequestrou o cara e bicho, foi um grupo de guerrilha chamado ELN, que significa Exército de Libertação Nacional, ou seja, é um grupo aí contra o governo colombiano, é um grupo de esquerda radical e tudo mais, é um grupo conhecido, infelizmente, infelizmente, por ter uma violência do tamanho do mundo, em 60 anos de história, os caras já mataram nada menos, nada mais que 450 mil pessoas, mais ou menos, ou seja, a gente tá falando de uma parada extremamente complicada, extremamente séria, bicho, o pai do Luiz Dias aí tá na mão de, bicho, pessoas extremamente cruéis, extremamente maldosas. A única questão que fica agora é o seguinte, bicho, com essa exposição, né, velho, porque querendo ou não, o mundo tá vendo aí o caso do Luiz Dias, todos os governos mundiais também estão de olho nisso, de olho nessa parada, agora é aquela questão, será que os caras realmente vão enfrentar tudo isso, vão enfrentar o mundo e realmente serem loucos da vida, ou eles vão dar um passo atrás e falar, cara, essa parada teve uma exposição muito grande, então vamos libertar o pai do cara. A parada é o seguinte, geralmente esses caras, eles estão pro que der e vier, tá ligado? Eles não ligam muito pras consequências das paradas deles, muito pelo contrário, quanto mais exposição tiver, melhor, né, velho, mas aí é aquela coisa que eu te falei, será que eles vão estar dispostos realmente a enfrentar, né, toda essa exposição que já está acontecendo? Enfim, bicho, vamos aguardar aí, mas eu vou te falar uma parada, eu tento me colocar aí no lugar do Luiz Dias, tá ligado, mano, porque, cara, deve ser uma situação muito, 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 mas muito, eu tô falando muito, 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 porque deve ser muito mesmo, angustiante, uma situação que a gente não deseja nem do nosso pior inimigo, tá ligado, mano, porque, bicho, você saber que teu pai, tá ligado, teu pai, tá na mão de pessoas que já mataram quase 500 mil pessoas, mano, é realmente uma situação muito, mas muito surreal, e, bicho, por enquanto a gente não tem nada de informações novas nesse assunto, pelo mesmo momento que eu tô gravando esse vídeo, mas esta informação é realmente uma informação muito, assim, ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ela é muito cruel, porque a gente não tá falando de um, né, uma quadrilha, a gente não tá falando de um, sei lá, um grupo aí que não tem tanta força, a gente tá falando de uma guerrilha, irmão, que já tem história aí de mais de 60 anos, já matou um bocado de gente que tá vivendo uma guerra do tamanho do mundo com o governo italiano, então, cara, é uma briga de gigantes, e o pai, Luiz Dias, infelizmente, tá no meio de tudo isso, então, é triste, é uma parada cheia de agonia, cara, vamos, vamos aguardar o que que vai acontecer nessa história, mas é preciso, a gente tem muita atenção sobre isso, porque, assim, já era uma parada séria, mas agora se tornou muito mais séria, enfim, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa parada. E falando um pouquinho mais sobre o Endro, que bicho, pô, Real Madrid tá como? Óbvio, extremamente felizão da vida, e, cara, além disso, quem tá feliz também com a atuação genial e os gols que o Endro que vem fazendo é justamente o Palmeiras, porque existe uma cláusula lá entre o Palmeiras e entre o Real Madrid que, até o Endro que ir pro Real Madrid, a cada 5 gols que ele fizer, é 13 milhãozinho na conta do Palmeiras, e ele, recentemente, como nós sabemos, conseguiu fazer isso, então, 13 milhãozinho a mais de real, o Real Madrid vai ter que passar na conta do Palmeiras. E outra coisa, hein, se o Endro continuar tendo esse desempenho, irmão, vai ser mais 13 milhãozinho, porque do jeito que ele tá, fazer 5 gols é, pô, cê é louco. Essa atuação dele, realmente, eu já disse no vídeo anterior, mas vou dizer de novo, o Endro que realmente tá jogando muita bola, e o que a gente tá sabendo de últimas informações dentro do Real Madrid é que, bicho, todo mundo dentro do clube espanhol lá tá extremamente contente, não vê a hora do Endro que chegar lá e mostrar o seu grande futebol, mas eu vou te falar uma parada, o Endro que precisava de um jogo desse, precisava justamente por causa da confiança, um jogador de futebol é movido por confiança, e esse jogo aí, meu irmão, cê é louco, eu já falei e vou dizer de novo, mais uma vez falando, existiu um Endro que antes desse Botafogo, e agora pode ter certeza absoluta que vai existir outro, depois desse jogo histórico que ele fez. E você, bicho, possivelmente deve estar sabendo aí que o Neymar, né, fez a cirurgia dele lá no ligamento cruzado anterior do joelho, e é aquela parada, né, irmão? Pô, a cirurgia foi um sucesso, pá, todo mundo felizão da vida, Al Rilau felizão da vida, os médicos aqui do Brasil felizão da vida, pô, até o Neymar, né, publicou lá nas redes sociais que a cirurgia foi um sucesso, é, pô, claro que a gente deseja a melhor recuperação possível, mas vou falar aqui pra você de uma forma extremamente boleira, tá ligado? E de uma forma extremamente sincera, precisamos ficar muito de olho, muito de olho mesmo, porque lesão de ligamento cruzado, meu amigo, muitos jogadores não voltam àquele nível que um dia já foi. Vamos ver se o Neymar vai conseguir voltar, porque, cara, é uma lesão muito séria, é uma lesão muito grave, óbvio, não vamos pensar negativamente, porque parece, né, parece que eu tô falando meio que negativo aqui, mas não, tô falando a realidade, tá ligado? Só qual que é a verdade, qual que é o fato? O fato é esse, lesão de joelho, de ligamento cruzado, irmão, é uma parada que, bicho, necessita da gente ter calma e atenção. Por quê? Por causa da gravidade. Então, assim, pessoalmente falando, pô, lógico que eu desejo tudo de bom pro Neymar, que ele se recupere, que ele volte àquele nível extraordinário que ele sempre foi e tudo mais, mas, assim, pensando do outro lado da moeda, tá ligado? Vamos ficar na torcida pra que, realmente, seja uma lesão que ele vai, pô, lidar com ela tranquilo, que o corpo dele vai se recuperar perfeitamente, né, o mental dele também vai voltar tranquilo e que ele vai voltar ao melhor nível, porque, pô, por mais que o Neymar já tenha os seus 30 e poucos anos, pelo menos, na minha humilde opinião, tá ligado? Humilde opinião. Eu acho que a seleção brasileira ainda precisa dele, mas não precisa dele pra ele levar o time nas costas, não. Eu acho que quem tem que fazer isso é o time da seleção brasileira. Eu acho que o Neymar só tem que ser a cereja do bolo, tá ligado? Só a cereja do bolo. Ele não tem que ter a responsabilidade de levar o time nas costas. Quem tem que ter a responsabilidade de levar o time nas costas é o time do Brasil, e não o Neymar. Enfim, eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. E outra coisa, concorda? Discorda com o que eu falei agora? Deixa aí nos comentários. Recentemente, como nós sabemos, o Romário deu uma entrevista aí, mandando, né, o Antelote meio que se ferrar e tudo mais, justamente porque ele acredita aí muito no Fernando Diniz e quer a continuidade do brasileiro. E a verdade é que, pô, eu entendi o lado dele. Óbvio que ele não xingou o cara pessoalmente. O que ele quer dizer da forma dele é que a gente não precisa do Antelote, e que o Fernando Diniz é um cara competente que vai dar conta do recado. E, particularmente, falando, bicho, cara, eu concordo, mas ao mesmo tempo discordo, Romário. Eu concordo porque, bicho, a gente tem cinco estrelas no peito. E a seleção brasileira, pelo menos a meu ver, e a cru modo falando, dá pra perceber que os caras estão rastejando atrás do Antelote, tá meio que me dingando pra ele. Nesse ponto aí, eu acho que a gente deveria dar mais valor pra gente e deixar o cara lá. Porém, se o cara realmente estiver disponível, atrás das cortinas realmente estarem rolando conversas e tudo mais, confesso pra você, cara, eu, com certeza, absoluto entre o Fernando Diniz e o Antelote, eu sou o Antelote. Porém, eu também gosto do estilo do Fernando Diniz. Eu acho que ele é um técnico que, a longo prazo, ele sim vai conseguir aí fazer um bom trabalho na seleção. Porém, bicho, o Fernando Diniz agora, com essa final da Libertadores contra o Boca Juniors aí, cara, é uma parada muito, mas muito importante pra ele, velho. Se ele conquista essa Libertadores, porque tá em jogo aí muita coisa, não só o currículo dele, não só o Fluminense, é só a continuidade por lá, mas também, cara, o fator seleção brasileira. Se ele ganha o título de Libertadores, com certeza isso dá muito mais moral pra ele continuar no comando da seleção. E, bicho, óbvio, final de Libertadores, jogaço de bola. E, cara, você não pode ficar sem apostar nesse jogo, você não pode ficar sem palpitar nessa parada. Exatamente por isso que eu recomendo pra você a Poder Esportes. Poder Esportes é uma empresa brazuca, extremamente confiável. Eu, particularmente, tô apostando, tô colocando minha fézinha em ação tudo por lá. E, bicho, é exatamente por isso também que eu tô te recomendando. Uma coisa interessante lá, velho, é que os caras fornecem pra você 100% de bônus, cara, você fazendo o primeiro depósito entre 50 e 300 reais, velho. Outra coisa também, na hora de você receber os seus ganhos, as apostas que você acertou e tudo mais, pois é, cara, ali você não tem burocracia, tempo de espera, nem nada desse tipo. Ali é o seguinte, solicitou a parada, a parada caiu na hora pra você. Então, bicho, ó, aproveita aí a final da Libertadores pra colocar sua fézinha em ação. Clica no link, no comentário fixado aqui embaixo, faz o seu cadastro lá, que é muito simples. E bora palpitar. O meu palpite lá na Poder Esportes vai ser nada menos, nada mais que 1 a 0 pro Fluminense, com o Diniz, Paulinho Kiganso, Marcelo e companhia, sendo os grandes campeões dessa Libertadores. E você possivelmente já deve estar sabendo aí que o Rodrigão lá do Real Madrid, pois é, ele renovou e tal com o clube espanhol, também tá com uma moral do tamanho do mundo e merecidamente, né, cara? Porque, pô, é louco, o Rodrigo, ele já fez muito pelo Real Madrid, eu acho que, pô, é um cara que, óbvio, né? A gente não pode esperar tanta coisa absurda dele, porque, pelo menos na minha humilde opinião, não é aquele, tá ligado? Aquela explosão de jogador absurdo. Mas, com certeza, é um jogador extremamente importante no Real Madrid, em qualquer outra equipe, na seleção brasileira, enfim, qualquer lugar que esse cara jogar, ele vai ser diferente, ele vai ser fundamental ali com o tempo. Fato é que ele renovou com o Real Madrid até 2028, mais uma vez falando, a moral dele tá absurda por lá, o Real Madrid colocou uma multa esses horas de nada menos, nada mais que 1 bilhão de euros, justamente pra não ter aí a chance de perder o jogador, assim como aconteceu com o Neymar lá no Barcelona. Fato é que o salário dele foi melhorado e, caso você não saiba, ele recebia 7 milhões de euros por temporada, mais ou menos ali 3 milhões de reais por mês. Agora, o salário dele foi melhorado, por enquanto a gente não sabe ainda o quanto foi melhorado, mas, cara, deve ter ido ali pra uns 9, 10 milhões de euros, mais ou menos ali como o Vinícius Júnior. Enfim, bicho, fato é que, tanto o Vinícius Júnior como o Rodrigo, pô, os caras fizeram por merecer essa renovação aí, então, cê é louco. Pô, os caras chegaram no Real Madrid, não sendo ninguém, tá ligado? Ninguém. Eles eram aqui no Brasil, eram meio conhecidinhos e tal, mas, cara, não é qualquer jovem que chega num Real Madrid e consegue fazer o que esses dois caras fizeram, então, cê é louco. Tem que dar valor, valor demais. E é extremamente, mais uma vez falando, merecido a renovação, tanto do Vinícius como também do Rodrigo. E o Delict, bicho, pô, você possivelmente já deve estar sabendo aí também que o cara, né, numa jogada lá no Bar de Munique nesse último jogo, vergonhoso e, pô, humilhante que eles passaram aí recentemente perdendo por um time da terceira divisão e sendo eliminados. Pois é, cara, o Delict teve essa parada, ele sofreu uma lesão extremamente séria, caso você não saiba, a lesão dele foi no joelho. Mas, bicho, não é aquela gravidade de lesão como, por exemplo, a do Neymar, né, de ligamento cruzado. A dele, na verdade, ele rompeu ali aquela rótula, tá ligado? Aquela rótula que tem em cima do joelho aqui, ó. Pois é, ele rompeu ali, meio que deu um B.O. do tamanho do mundo ali. O fato é que ele vai ficar fora dos armados mais ou menos quatro a seis semanas, ou seja, um mês a um mês e meio. Então, mais uma vez falando, não é uma lesão tão grave. É uma lesão grave, mas não é tão grave assim. Menos mal, né, cara? Menos mal porque, cara, essa temporada aí, esse começo de temporada, cê é louco, bicho. O que teve de jogador importante que lesionou o tal do joelho não tá escrito, tá? Daria pra gente fazer um vídeo aqui de top 20, tá ligado, né? Porque, realmente, muita gente se lesionou gravemente agora, neste início de temporada. E a pressão, bicho, lá no Manchester United pra cima do Eric Ten Hag, ela tá batendo. Isto por quê? Porque, pô, se você tá envolvido pelo menos um pouquinho aí com as notícias que estão rolando em volta do Manchester United, cê sabe muito bem que, pô, rumores estão rondando de que a diretoria do clube inglês está, sim, olhando um substituto ou procurando um substituto pra Eric Ten Hag. Por enquanto, o que a gente sabe é o seguinte, Fabrizio Romano, o mago do mercado da bola, falou que isso não é verdade. O Manchester United só tem foco no Eric Ten Hag, não é, bicho? Por mais que seja o Fabrizio Romano confirmando pra gente que o cara, realmente, é um espetáculo em questão de informação. Porém, bicho, quando começa a sair esse tipo de informação, quando começa a sair esse tipo de rumor, quando começa a sair esse tipo de conversinha, tá ligado? Mano, pode ficar esperto, esperto, esperto demais, porque realmente isso está acontecendo. A gente vê esses casos não só na Europa, aqui no Brasil direto, velho. Muitas vezes quando acontecem essas paradas, aí vem a diretoria e fala, não, não é verdade, não sei o quê e blá, blá, blá. Mas aí acontece o seguinte, aí o técnico vai lá, perde mais três partidas, aí já vem um substituto e os caras não querem saber. Ou seja, vamos dar atenção, o que eu quero dizer é isso? Vamos dar atenção a esses rumores, porque, ó, Eric Ten Hag, por mais que, pô, tem moral dentro do Manchester United, né? Aquilo que eu já falei pra você, o cara já, né, fez o que fez, menosprezou a história de alguns jogadores por lá, tá fazendo o que tá fazendo com o Jadon Sancho, cara. Um técnico que tem uma postura dessa, precisa muito, mas muito mesmo, de vitória. Porque se você cobra, se você age de um jeito, se você é um cara extremamente dono da verdade, irmão, você precisa, precisa. Um técnico de futebol, sem isso, ele já precisa, vem de ser dentro de campo. Mas, bicho, ainda mais você fazendo esse tipo de coisa fora de campo, você precisa, é assim, obrigação você vencer. Então, assim, por mais que o Fabio Zomano falou que é mentira, a diretoria também, recentemente aí, falou que não, não tem nada a ver e tal, cara, vamos ficar de olho, porque pode ser, sim, que o Manchester United esteja farto de Eric Ten Hag. E eu, particularmente, se fosse mandatário do clube inglês, pô, eu teria mandado embora o Eric Ten Hag faz um tempinho já, tá ligado, mano? É um cara que, particularmente, eu não curto muito, não acho que ele é esse técnico absurdo que muita gente acha, acho que ele já teve tempo pra caramba à frente do Manchester United e não trouxe absolutamente nada demais pro clube. Acho que, muito pelo contrário, ele tomou decisões que prejudicaram o Manchester United ao invés de ter ajudado. Exemplo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, na temporada passada que tava lá, fez muitos e muitos gols. E o Eric Ten Hag não quis nem saber, ele falou, ah, manda o cara embora porque eu sou o cara. Bicho, não se faz isso com um cara que é goleador pra caramba, faz gol pra caramba, tem uma história do tamanho do mundo como Cristiano. Não se joga fora com Cristiano Ronaldo. E o Eric Ten Hag fez isso. E ainda falando em Manchester United, outro cara que tá sofrendo também muita pressão é justamente o brasileiro Anto. Como nós sabemos, desde quando ele voltou daquela parada, daquela treta que ele teve lá com as minas e tudo mais, pois é, desde quando ele voltou aí, cara, ele não tá tendo aquele desempenho que um dia ele já teve. E aí o que acontece? Óbvio, a pressão tá batendo em cima dele, as derrotas estão vindo, do mesmo jeito que a pressão vai pro Ten Hag e também vai pra esse tipo de jogador que teve um problema grave. E aí, bicho, é aquela coisa que eu sempre falo pra você aqui neste humilde canal. Um jogador de futebol não é só talento, não é só, pô, o cara é genial, o cara é absurdo, o cara consegue fazer coisas espetaculares dentro de campo, tem uma capacidade do tamanho do mundo, não é, bicho, não é. Jogador de futebol é aqui, ó, é mental, é cabeça. Se ele tiver aqui, ó, saúde mental, se ele tiver zoado aqui, ele não consegue desempenhar um bom desempenho dentro de campo. Isso é fato, irmão. Mais uma prova, é isso que aconteceu com o Antony, cara. O Antony voltou depois de um problema extremamente grave que deve ter, ó, mexido muito com o mental dele. E aí, aprova, bicho, aprova. Ele não tá conseguindo jogar, ele não tá conseguindo ser aquele Antony que nós conhecemos. E óbvio, bicho, você tá dentro de um Manchester United, você sai de um problema extremamente grave, pô, tava separado do grupo, pô, aí você volta, tal. Tudo bem. O Eric Tenhack tá dando confiança pra ele, recentemente aí deu uma entrevista falando que tá do lado dele, que é guerreiro e ele também é guerreiro e não sei o quê, e blá, blá, blá. Mas, bicho, a gente sabe muito bem que no futebol é legal, é legal tudo isso. Porém, quando chega dentro de campo, bicho, você tem que demonstrar resultado, não tem outra alternativa, velho. Independente se você tá mal mentalmente, se você tá com confiança, não tá com confiança, se você, pô, tá com qualquer outro tipo de bicho, você precisa ser o cara, ainda mais quando você joga dentro do Manchester United. Então, o que eu diria pro Antony é o seguinte, bicho, calma, relaxa, coloca a cabeça no lugar, acalma um pouco o teu mental, ou faz, sei lá, faz uma terapia. Tem que trabalhar isso aqui, ó, a mente, tá ligado? Tem que trabalhar, isso é fato. Infelizmente, muitas pessoas desconsideram isso. Mas, assim, não é só porque é jogador de futebol, eu acho que qualquer ser humano, em qualquer área que ele atue, ele precisa estar bem aqui, ó, em qualquer coisa. Se você não estiver bem aqui, você não consegue ser a pessoa que você é. Você consegue ser uma pessoa mediana, uma pessoa que vai entregar resultados ruins ou na média, tá ligado? Você nunca vai ser excepcional se você não estiver bem aqui. Eu acho que isso aconteceu um pouco com o Neymar. Eu acho que um dos grandes motivos pra ele não ter atingido o topo do futebol mundial foi exatamente aqui, ó. Ele tá mal mentalmente. Mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, enfim, bicho, o fato é que Antony tá recebendo uma pressão do tamanho do mundo, crítica, a mídia tá criticando ele pra caramba, a torcida criticando ele pra caramba. E, bicho, se ele não tiver calma e, ó, alguém pra colocar a cabecinha dele no lugar, irmão, é só daqui pra baixo. Porém, óbvio, particularmente falando, não quero que isso aconteça, mas não quero mesmo, fundo do meu peito. Por isso que eu tô falando pra você, porque, pô, vai que esses caras assistem de vez em quando esse vídeo aqui, tá ligado, irmão? Se, por exemplo, o Antony, vai que o cara assiste a gente. Pô, Antony, o que eu diria pra ele? Eu diria, Antony, pô, calma, bicho, coloca tua mente, ó. Se preocupa em tratar isso aqui. Trata isso aqui, coloca a mente no lugar e aí, bicho, entra dentro de campo. Porque daí eu tenho certeza que seu talento vai voltar. Confesso pra você que me surpreendi, sabe com quem? Com o Milan, cara. Se você não tá ligado, tá meio por fora das notícias do Milan aí, cara, você não vai acreditar no que eu vou dizer aqui pra você agora, velho. O Milan está disposto e, na verdade, vai dar aí duas ou três ou quatro oportunidades pro Jovic, velho. Sabe por quê? Porque eles acreditam que o Jovic, ele tem um talento fora da curva, é um cara diferenciado, mas está afetado mais ou menos com o que tá acontecendo com o Anthony aqui, ó, mental. Então, o que acontece? O Milan, seguindo informações vindas lá da mídia italiana, vai dar tempo ao tempo ao Jovic. Tudo bem que o Jovic, desde quando chegou, jogou pouco, poucos minutos em campo, quase não foi aproveitado. Recentemente aí, teve problema com lesão e tudo mais, balababá. Mas, cara, os caras do Milan estão dispostos a esperar ele, a tratar o mental dele, a dar oportunidade pra ele de novo e, bicho, sem pressão, tá ligado? Cara, eu confesso pra você que, pô, vindo do Milan, que é um time, pô, enorme na Europa, confesso que me surpreendi positivamente, porque não é qualquer time que faz isso, tá ligado? Não é. O cara não jogou, ah, beleza, então, manda embora. Ainda mais o Jovic, né, que já tem um retrospecto ruim, principalmente no Real Madrid, né, cara? Então, tomara, velho, tomara que o Jovic consiga aproveitar essa oportunidade, porque se o problema for mental, realmente, né, falta de confiança, problema aqui dentro do consciente, problema emocional, problema, tá ligado? problema aqui mais ou menos do que a gente falou do Antony, cara, se ele aproveitar e ele tem talento, Milan tá dando oportunidade pra ele, uma oportunidade rara hoje dentro da Europa, principalmente, mais uma vez falando, vindo de um clube grandioso da Europa. Então, bicho, pô, vamos aguardar. Pode ser que dentro de uma oportunidade dessa, dentro de um, né, um planejamento desse do Milan, o cara volte e volte destruindo, né, cara? Porque se você parar um pouquinho pra pensar, velho, pensa comigo aqui, ó, não só hoje, mas, pô, o futebol é um esporte de pressão, pressão, pressão violenta. E hoje, com redes sociais, pô, internet, pá, 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 não sei o que, blá, 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 o mental de um jogador, meu irmão, deve ser uma coisa absurda, absurda, porque, assim, é muita informação, é muita informação mesmo, é muita crítica, todo momento, é muito, você posta uma foto lá, de repente, pô, vem uma chuva de gente te xingando, tá ligado o que eu tô falando? Cara, deve ser muito complicado mesmo, eu acho que todo time de futebol deveria ter um cara pra cuidar do mental desses caras, aliás, eu vou além, eu acho que, na verdade, todo jogador, todo jogador, tá ligado? Todo jogador, incluindo ali, quem tá em volta, agentes, família, enfim, todo jogador deveria ter um cara ali, ó, pra ficar grudado, não tem o personal trainer que fica ali com o cara pra ele ganhar músculo? Pois é, cara, deveria ter um cara ali, ó, todo dia do lado dele, nem que seja coach, nem que seja, pô, qualquer parada que ajude o cara mentalmente, tá ligado, mano? Ou um psicólogo, ou um psiquiatra, sei lá, alguma coisa assim, pra ajudar o cara a ficar ali, ó, acompanhar ele diariamente, tá ligado? Pra ele, ó, ó, cuidar do mental dele, ele não ser afetado tanto, porque, cara, eu confesso pra você uma parada, eu aqui, neste humilde canal, confesso que, de vez em quando, eu sou afetado, você imagina estes caras que lidam com uma pressão, com uma, pô, eles são julgados o tempo inteiro, partida a partida, pô, deve ser uma coisa de louco, mano. Ah, ganham bem? Ganham um absurdo? Pô, ganham, uma forma completamente louca. Enfim, bicho, concorda comigo? Discorda? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, e outra coisa, se você, ó, não assistiu este vídeo ainda, assiste lá o nosso vídeo recente, é o nosso último vídeo do canal, você vai curtir pra caramba, fechou? É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, falou e fui.